Um fato insólito ocorreu no julgamento em Mendoza. Ele teve que ser interrompido, pois o réu começou a miar na corte. Nicholas Gil Perig, de 40 anos, começou a miar assim que se iniciou a audiência. A juíza advertiu para o réu se comportar e permanecer em silêncio. Além de não fazer silêncio, ele não respondeu a nenhuma das perguntas e continuou miando. A magistrada então ordenou que ele fosse retirado do tribunal. Nicholas, israelense e ex-soldado e engenheiro eletrônico, chegou à Argentina em 2009 para abrir um restaurante. O sujeito negava sua nacionalidade e se apresentava como Floda Relit, Adolf Hitler escrito ao contrário. Sua mãe, Píria Sarossi, e sua tia Lily Perig o visitaram na Argentina em 12 de janeiro de 2019. Policiais encontraram os corpos mutilados das mulheres na casa de Perig no dia 26 do mesmo mês, cobertos por terra e pedras. O júri sentenciou por unanimidade o homem gato culpado e o condenou à prisão perpétua.